O que é o William? Espeita risca, espalma o goleiro Bruno Fuso para colocar para o escanteio. Melinho, lançamento, a bola é boa para o William, escorou, chegou Chicão batendo em cima do Lázaro, é escanteio para o União Barbarense. Chegada boa, chegada perigosa no time de Santa Bárbara do Oeste. O William, Alex passou, mostrou para o William, o William tocou no fundo, o Alex, cruzamento muito forte para o Tadeu. Cruzamento do Alex, o toque do William. Alex, William, de longe a risca, a bola vai direto para fora pela Linguirifu. Ah, uma tentativa de pressionar a saída, vamos lá nesse lance. O William, tentou o Tadeu. Alex vê o União Barbarense, um passe ali na linha de fundo para o William, conseguiu fazer o cruzamento para o Cleverson, dominou. E ali com o Dairo a jogada, armando o lançamento para o William. Alex, aí o William com liberdade, partiu para a área, tentou o cruzamento. William. William marcando, dividindo e ganhando a posse de bola. O árbitro da jogada foi normal E aí chega o Neão Barbarense na velocidade com o Willian Ladeira o acompanha O Willian, atrás tem o Cleverson Na área já pedindo o Dairo O passe foi pro Melinho, tentou a batida, foi travado Bruninho já olhou, Thiago Baiano passou, Bruninho inverteu Tentou o passe pro Jorge Preábola, foi curta, tirou de lá o Willian E aí 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 O Willian Chega bem pra direita, tenta o cruzamento, vem o toque de cabeça do Robinho, o Denis faz defesa E aí A bola vai sobrando lá em cima pra pintar cruzamento Vem o Willian, Leandro, Rafinha dominou, ajeitou, parou, puxou, pernas Trabalhando com o Andrazinho Lá vem o Willian Roladinho na entrada da grande área, Bruno Batata na tabela, Marcelo, ajeitou, meteu E aí Roladinho na entrada da grande área, Bruno Batata na tabela, Marcelo, ajeitou, 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 ajeitou. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Roda o time do Curitiba William Faz a volta em cima do Cortez Robinho achou o tcheco Cruzamento na área Vitoras Carvalho Vitoras Carvalho Venido do Cortez Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto